Câmera, vou arrumar a câmera sim, vou arrumar a câmera, arrumada já. Mano, 2x0, velho, tá ligado? Ai, velho. Doente, mano, com expulso, velho. Isso, vai, burro! Que isso, Camavinga, você não tem espaço no time titular mais. Caramba, como é que é ruim esse passe, meu? Agora eu já coringuei, mano, coringuei. Você vai ganhar com 1, com 2, com 3. Passou ali, porra. Perdi, mano, perdi. Só fazer, mano, é só empatar, velho, é só empatar, 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 só empatar. Bora, 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 resetou, 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 tá o Ernesto. GEME, 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 IMPROVE! Que isso, mano, caramba, negão. Bora, porra, bora, que ele tá estaboando no campo. Porra. Ok, isso, Camavinga, tu não ganha uma do G, baravóvis. Agora tu vai correr, é impossível tu não matar ele. Caramba, mano, me bota pra correr agora, suado, velho. Cagado, que eu corro mais que tu! Bora, bora. BANDIDA DESGRAÇA! VAI! Tá impedido aonde? BANDIDA RACISTA! Porra, bora, vai pra onde? Vai pra onde? Que ele vai correr, vai te matar. Ele é matador. Porra, negão contra negão! Matou ele, mano! Bora, BANDIDA DESGRAÇA! Vou ativar aqui, mano. Vou ativar aqui o quilombo. Fazer um quilombiano aqui. Caramba, menos um. Vai ficar jogando igual cachorro! Corre, que eu corro mais... Corre, pô. Que eu corro mais que tu! Que isso, família? Suando aqui já, velho. Bora, mano. Pelo amor de Deus, Pedri. Faz uma, Pedri. Vai, Pedri. Desgraçado! Porra, esse passe aí embaixo, doente! Parei. Agora eu parei. Completamente, dane-se. Suave, suave. Vai correr, mano. Tem nem mais dedo pra mexer nesse analógico aqui, velho. Tem nem mais dedo pra mexer no analógico. O bagulho tá saindo. Chuta, vale tudo, porra. Vai, Negão. Vai, Negão. Vai, Negão! Vai, Negão! Que isso, tá pica. Tá pica, porra! Marcação tripla! Todo mundo voltando pra marcar. Banho de covarde, cachorra, prostitutas! Não tem. Dane-se aqui. Aqui vai ser... Tato de raça, só na praça, você passa de olho em mim. Eu enterro, só pode igual canto. Tem filho, não tá calmo, se tu for de ti. Jogo lá na parede, cimento no espaço. Vem de semana, já guarde no palco. Com uma bunda dessa bitch, igual chocolate. Ainda vai ter comédia, dizendo que essa... Negão quer fazer merda e dizer que foi... Ah, tá pica. Oro no diamante, tem quatro rabanes. Onde cê vai, menina? Eu não faz mim, cara, não faz mim, cara. Não faz mim, cara, não faz mim, cara. Não faz mim, cara, não faz mim, cara, não faz mim, cara. Não faz mim, cara, não faz mim, cara, não faz mim, cara. Bora, meu amigo, porra. Tem que perder mesmo. Tem que perder, mas tem que ganhar vezes. Cara, cachorro não para de latir, mano. Que tesão é esse? Mata ele. Mata ele, independente. Porra, vou te matar, mané. Vou pegar aquele cachorro ali um minuto ainda. Messi, eu vou te arrebentar, velho. Vou matar aquele cachorro inteiro os dois, mano. Eu vou matar o dois, vou pular. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Cátimbeiro! Cátimbeiro não tem vez! Bora que Cátimbeiro não tem vez! Claro que... Desgraçado retranqueiro, mano. Mulher, mano, é a faxineira, velho. Tá morando aqui agora, lá embaixo. Trouxe um Poodle! Trouxe um Poodle, fica latindo, mano. Tem que ser expulsa, velho. Arruma outra, velho. Trouxe um Poodle, desgraçado. E faz meu cachorro latir. Dane-se, mano. Vou abrir esses pacotes aqui na raiva. Dane-se, ó. Dane-se, três. Cadê minha recompensa, mano? Fique bem, tá amor. Parabéns. Tchau.